Todo mundo Sem ter preço ou a mão no ar Tá na hora de dançar Preste atenção Sem sair do ritmo Agite de montar A estrela é você Feita pra brilhar Fácil como ABC Você vai arrasar Tá tranquilo aqui pra quem anda no sol Abra um sorrisão, vida de troll Tô aqui, se solte e se entregue Vamos, nena, eu sei que consegue Se o otimismo me dá força Tchau